992 votos elegeram, nesse domingo, a Catedral São José como símbolo de Campo Mourão. A paróquia Catedral São José foi fundada em 8 de dezembro de 1942, mas somente foi inaugurada em 68, considerada uma das mais belas igrejas do Paraná. Sua história se confunde com a história da própria cidade. Existia uma igrejinha de madeira, construída pelo padre Aloysio Jacob. Depois que construiu a metade da Catedral, é que eles desmancharam a igrejinha de madeira e deram sequência à Catedral de São José. E a notícia da conquista da Catedral surpreendeu ao parco da igreja. Foi uma surpresa porque eu não sabia. Eu vi que o pessoal do Roca Taraca, que estava através do Gozer, estava falando na campanha de escolher o símbolo do Campo Mourão, mas não sabia que estava assim. E ontem ele me deixou em casa e me entregou no final da tarde ontem. O resultado foi uma surpresa, fiquei feliz. Então agradeço ao Moroense, todas aquelas que votaram, participaram, ao pessoal, aos meus queridos companheiros do Roca Taraca, que sempre estão ali com a gente, fizeram esse trabalho maravilhoso. Quem ganha é Campo Mourão, quem ganha não é a igreja, não é a Catedral, mas é Campo Mourão. A campanha do projeto para escolher o símbolo que melhor representa a cidade foi realizada pelo Rotaract e lançada no dia 22 de agosto. A urna percorreu escolas da rede municipal, particular e estadual, clubes de serviços, associações de classes, feira, empresas e lugares de grande concentração de pessoas. Na disputa dos símbolos, o Parque do Lago recebeu 553 votos, o Parque do Lago Azul, 325, a Praça Getúlio Vargas, 317. Já o Salto Santa Malha recebeu 230 votos. O Teatro Municipal da Cidade conquistou 128 votos, o Ginásio Belim Carolo, 95, a Estação da Luz recebeu 79 votos, a Usina Mourão Ruínas, 74 e o Prédio da Fesilcã, 40 votos.